Salve, salve rapaziada, essa é o André de TV na área aqui de novo e chegou o novo herói Dalkiau, acho que esse é o nome certo, se você gosta de tipo de vídeo, já deixa o seu like e comenta aí que ela é muito boa, mas a primeira skill dela é uma espécie de um dano, a segunda é o teleporte, que você volta pro seu ponto de origem, como vocês podem estar vendo aí agora ó, não dá dano, você entra dentro do teleporte, tá vendo, e ela já volta pro ponto de origem, né, ela é uma suporte barra mago, ok? A segunda skill dela é, vamos ver ó, volta pro ponto de origem, agora o ponto de origem, não sei se é passiva dela ou se é onde ela começa no jogo, ok? Que tá tudo chinês, não dá pra ver, a terceira skill ela dá um dano em área, né, ela lembra muito a Seraphine do LoL, e a ult dela gera um outro portal também que você, se você sair desse ponto de origem, você pode clicar nessa bolinha do lado e você volta pra dentro da ult, beleza? Deve dar uma espécie de escudo pra ela também, quem vai jogar com ela, já deixa nos comentários aí, que o cara tá muito quebrado, eu tô diretamente no servidor chinês aí, pra vocês, e aquilo lá rapaziada, o herói tá muito quebrado, tem um combo que dá pra você fazer ó, que você jogando a ult, e você jogando a segunda skill, eu não consegui acertar, mas você consegue voltar pra dentro da ult, você teleporta pra trás com a segunda skill, e clicando de volta no item azul da ult, você volta pra dentro dela, é muito foda esse combo, Você vai jogar a ult, depois que você jogou a ult, você joga a segunda skill, que é o teleporte, se ficar dentro do teleporte, você vai voltar pro seu ponto de origem, tá vendo que esse é o círculo menor azul, depois você clica nesse negocinho azul que tem uma carinha do herói aí, e você volta pra dentro da ult, enfim, me diz aí nos comentários se você vai tá jogando com esse herói ou não, que o cara tá muito quebrado, ela vai dar muito dano, você pode ver que a ult dela é muito em área, pega bastante gente, o que a gente quer saber é se essa ult agora vai dar um dano passivo em área, que ela lembra demais, pode ver que quando você usa também a primeira skill dela, ela vai jogar o herói inimigo da tipo levantar ele pro lado, tá vendo, vai ter 4 skills pra tá jogando com ela, e tá muito quebrado, então se você chegou até agora no vídeo e gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu likezão aí, se inscreve, conteúdo em primeira mão pra vocês, também no history aí, no short saiu as skins dela, tá, vai tá muito bolada, tá chegando acho que final de mês agora pra gente, não tem data certa ainda, ok, e live todo dia meia noite aí pra vocês aí, pra quem gosta desse tipo de conteúdo, quer jogar tamanho arranqueado, tá dificuldade de subir de elo, e lembrando também, vídeo dos top globais pra vocês, sempre aí, beleza, pra vocês não ficarem de fora de nada, top globais da China aí, pra você tá pegando a sua build, tá jogando, e compartilha aí essa playlist imensa que tem pra vocês com vários heróis aí, aquele seu amigo que não sobe de elo, aquele amigo famoso troll, né, então já sabe, fica com Deus, juiz na minha ausência aí, se você gostou dessa nova heroína, das skins dela, deixa nos comentários o que você achou, e se você vai tá jogando com ela, beleza, fica com Deus, juiz na minha ausência, e eu fui!